Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando oh Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando oh Lírica não é flow Batalha dos estudantes, batalha dos estudantes Batalha dos estudantes, batalha dos estudantes Batalha dos estudantes Esse é o rásio, mas é maleável Eu me aprofundo nos versos que é razoável Sabe né meu mano rimando, agora eu sou clássico Me aprofundo nos razoável, pra te ganhar só o básico Ó, ó, minha rima é sem sequela Sabe por que cê é da casa, cê acha que tem panela? Eu continuo aqui, mandando o meu filho Eu vou te humilhar, parça, hoje cê sai, perdedor daqui Panela, não se esqueça, a panela queimou E o queimado ficou de virado pra sua cabeça Aí o bagulho é muito feio Sabe né meu mano, fala disso, cê não tá no tiroteio Ó, 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 pode pá, eu vou rimar Vou mandar, minha cabeça tu quer chupar E eu continuo aqui, mandando o meu filho Eu vou rimando na moral Muito feio Mano pode pá, esses cara quer falar isso, quer logo se achar Mano tá ligado ou infeliz, quer falar de chupar Pensa duas vezes antes de falar isso na matriz Ó, 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 vou mandando a se chamando Eu vou chupando aqui, eu tô chupando a sua irmã E eu continuo o meu parceiro, o meu parceiro eu vou mandar Sua mãe aqui, ela quer me mamar Que merda ele tá falando Pode pá, esse cara já tá moscando Aí irmão, pode pá É que cê tá nervoso, essas merda mesmo Mas no final cê vai melhorar Ó, ó, eu vou melhorar, pode levar Eu continuo aqui, mandando no meu filho Na moral, eu sem caô, eu vou te matar MC Meu parça na moral, cê acha que tá aqui que é da casa? Cê não tem não, aval Legal, não tem aval, sou o urso que é catatau E esse aqui é o urso lá do pica-pau Que trabalha na usina hidrelétrica Não sei, você é um burro, não tem dicção e nenhuma métrica E nessa tu não foi, urso gosta de mel Sua mãe gosta de doce, doce E eu sou o fel E eu continuo aqui, mandando meu namorar Eu vou continuar matando Que eu sou o Eric Eu não tenho diabetes, viado Eu não tenho diabetes Mas eu sou o fel, viado Que batalha, hein? É amargo, parça, é amargo E aí, Dueste, lembra aí, tio Já conheci Vamos lá, foi muito engraçado essa batalha aí Que mano, polêmica Quem começou, aí, foco na votação aí, certo? Não vou me atrapalhar no bagulho Não vou me atrapalhar, certo? E aí, Dueste, foco na batalha, caralho Foco na batalha Quem começou foi o catatau Quem gostou do rimão do catatau faz barulho Quem gostou do rimão do razo faz barulho Catatau ganhou Aê, só lembrando, certo? A organização da batalha Tá mandando dar um salve aqui Aê, calma, muito barulho pro razo aí Primeira vez que ele tá aqui, rapaziada Vamos pra próxima batalha Vamos pra próxima batalha Só lembrando que tem normas na batalha aí Vamos evitar essas rimas aí homofóbicas Rimas preconceituosas, certo? Tem coisa que é desnecessária Vocês são melhores que isso, certo? Tchau Tchau Obrigado.